Música Com certeza você que acha que já viu tudo, você está enganado. E assim, rapaz, tu quer medo de uma cara de pedra ou doce, fiado? Eu digo, não rapaz, fiado eu não venho não, porque fiado me dá as penas e as penas me dá cuidado. Para viver descansado não posso ser fiado. Música 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 Olá, meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo, olha só, peço para você se inscrever aqui na TV Cultural Chico Museu. Gente, estamos aqui na região de São José do Divino, na localidade Caralbao, portanto, para conhecer aqui uma história que com certeza você que acha que já viu tudo, você está enganado. Música 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 de Tarantina Piauí, e também nosso amigo Moisés, que nos trouxe até aqui, e ele disse, olha, Chico Moisés, precisa conhecer uma história surpreendente de uma pessoa que a vida inteira trabalhou, nunca teve folga de nada, e 20 anos contado, só juntando pedras. Aqui na entrada já tem pedra lá para trás, tem pedras aqui, acredita-se, se for calcular todas as pedras que ele já juntou durante 20 anos, já dá mais de mil carretas. É impressionante. Vamos lá? Esse é mais um vídeo, vamos conhecer a história do seu Barba de Bode, com certeza você vai gostar muito, já me adiantaram aqui, que é uma figura que gosta muito de conversar, gosta muito de tirar brincadeira. E demora para cá, nessa região maravilhosa, Carobal, município de São José dos Divinos. Ou seja, vamos conhecer a história do nosso amigo Barba de Bode. É ele mesmo, é o Barba de Bode. Olha só, meus amigos, uma figura que eu queria muito conhecer e o dia chegou, é hoje? É hoje. Uma pessoa muito conhecida na região, como é que vai? Está beleza, está jóia? Como é seu nome? E você é meu nome? Sim. O nome todo é só... Só o primeiro. Raimundo. Seu Raimundo, mais conhecido na região de... O Raimundo Otávio. E Barba de Bode, parece? Eu tenho muitos apelides. Pronto. Tenho vários apelides. Eu sou da sua história, tem mais ou menos dois anos, e eu falei, meu Deus, como é que eu faço para visitar este homem, esta figura? Mas você é o menino... Chico Museu. Chico Museu. Você vai falar demais no seu nome. Pronto. Chico Museu. E aí nosso amigo Chico, nosso amigo Moisés, falou, Chico Museu, tu precisa conhecer uma figura. E aqui estou. É uma alegria muito grande estar com você. É, né? E se eu também conversar com você também, me sinto também feliz também. Pronto. Os vídeos que eu já assisti seu, é impressionante. É impressionante. Os vídeos você calculando... Eu sei. Milhão de ano em segundo... Oi, eu sou bom de matemática. E dou valor que o cara for bom de matemática. O local tem o prêmio, se você quiser entrar nele, de R$2 até R$500,00 tem prêmio jovem, para o cara levar. Agora, só que ele só pode tirar... Eu vou derrubar o prêmio de cabeça, que ele tira de cabeça. O prêmio de R$500, se ele tirar o prêmio, ele só dará só R$250. Eu vou derrubar o que é bom de matemática de cabeça. Agora, é ter que tirar só de lápis. Eu lhe digo para você quantos quadros o planeta dá de um quilômetro quadrado. Para você tirar e me dizer quantos quadros é dado de um quarto de um centímetro quadrado. Que um centímetro quadrado é dar quatro quadros de um quarto de um centímetro quadrado. Para você dizer quantos quadros é dar. De matemática eu não entendo nada. Nada. Eu ia falar demais de seu nome, tipo museu. Pois pronto, estou aqui. Eu ia falar demais. E vou passar o dia inteiro aqui. Eu já estou impressionado. Tá, né? Passei ali na sua estrada. Monte de pedra. Você poderia me dizer... Mas só você ver o tanto de monte de pedra que vai por aí. Sim, você vê. E eu disser para você, que foi eu que ajuntei sozinho. Você vai dizer que é mentira. Mas pode meter aí umas 1.500 cacimbra de pucada aí nessas vadas aí. Que é só, faz só o começo nelas. E todas feitas um monte. Todas feitas um monte. Tem monte que só um dá e muitas e muitas carradas. Mas também tem de ter mais pequenas também. Eu quero mostrar um pouco. Não vai ser possível o dia, porque se passar o dia inteiro mostrando... É, passar o dia é curto o mundo, né? Vai ser curto demais. É, curto o mundo. Vamos embora em Calanas. Nós conheçamos lá. Ah, certo? Olha, eu ia falar de seu nome demais. Chico Muzelo. Pronto, aqui com você. Assim, cara a cara, viu? Cara a cara. E aí pra vender ela. Estudia um cara que quis comprar. Ah, sim. Quis comprar 100 carradas, não. 15 carradas da caçada pequena. Pagava só a 100. Eu digo, rapaz, eu tava vendendo a 100 da pequena, mas agora eu quero mais. Porque a 100 reais hoje, não tava comprando mais quase nada. Acabou. Acabou. Eu quero da pequena agora, eu quero 150, mas não tô achando não. Mas 100 eu tô achando todo dia. Da pequena, da caçada pequena, né? Você poderia imaginar quantos milhões, bilhões, trilhões de pedras você já juntou? Rapaz, se eu tivesse contado elas, eu dizia até quantas pedras eu tinha juntado. Mas como eu não contei, eu não sei dizer nem quantos montes é que tem. Porque eu não contei. Quatro milhões. Mas tem pra quantidade. Sim. Tem pra quantidade. E isso já há quanto tempo, já juntando essas pedras? Rapaz, eu comecei a juntar em 2001, mas depois eu comecei a juntar, tem tempo também que eu larguei e também com a idade no inverno que tá correndo também. Então nós nunca ficamos mais, fica ruim pra gente pegar, né? Sim. Mas é muitas pedras. Eu comecei em 2001. Sim. Sim. Mas aí você começou, como é que você começou assim? Foi juntar pedras e foi botando uma ali? Nós arranquemos agora pra cá, nós arranquemos aqui, né? Nós arranquemos do meio do caminho, aí eu fiz um monte delas. Eu digo, rapaz, agora eu vou e a juntar mesmo. E se aparecer quem queira comprar, eu vendo elas, né? Ou seja, já passa de 20 anos que você junta pedras. É, eu comecei em dormir, juntar com 21, só que no inverno. Nesse intervalo, cheguei a passar tempo também que eu não a juntei. Quando dá no inverno, que tá chovendo, não a junto, que é ruim pra gente lutar com ela. Sim, fica ruim pra caminhar. É, fica ruim pra caminhar. No entanto, chegando na sua casa, você não estava, você estava aqui na casa do seu irmão. Agora vamos pra sua casa. Eu sei. Eu soube que faleceu o irmão seu e você fez em frente à sua casa, no cemitério. Eu fui no cemitério, porque o que foi? O primeiro foi ele, né? Hoje tá competendo, três anos que ele morreu hoje. E a sua mãe tá onde? Tá lá em casa. Ah, sua mãe. Tá bem velha, ela tá com 86 anos. Pronto, e qual é a sua idade hoje? Rapaz, eu competei 67 anos no dia 31 de agosto. 67? É. Eu sou do dia 31 de agosto de 1955, nasci um dia de terça-feira, uma hora da madrugada. Nasci de tempo, nasci de nós mesmo, nasci de bússima, meio de jeito, nasci sorrindo, que se chorando. Foi mesmo? Foi. É possível calcular quantos dias o senhor já viveu? Olha, eu tirar quantos, eu lhe digo até, vou lhe perguntar, mano, que o senhor respondeu, você nada. Quantos meses tem um ano? Doze meses. Acertou. Quantas semanas tem um ano? Ai, não sei. Trezentos. Não, não sei, mas não. Pode responder. Tá, não, pô. Pode. Quantos meses tem um ano? Quantas semanas tem um ano? Quantos dias tem um ano? Quantas horas tem um ano? Quantos minutos tem um ano? Quantos segundos tem um ano? Quantos milers de segundo tem um ano? É, não. Digo. Quer que eu diga? Eu vou dizer. Impressionante. Um ano tem aproximadamente doze meses. Agora, as semanas, cinquenta e duas semanas e seis horas. Agora, os dias, trezentos e sessenta e cinco dias e seis horas. Agora, as horas, oito mil, é oito mil setecentos e sessenta e seis horas. Minuto, quinhentos e vinte e cinco mil novecentos e sessenta minutos. Segundo, trinta e um milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil e seiscentos segundos. Milerno de segundo. Trinta e um bilhões, quinhentos e cinquenta e sete mil e seiscentos mil. Trinta e um bilhões, quinhentos e cinquenta e sete milhões e seiscentos mil. Milerno de segundo que tem um ano. Impressionante. Rapaz, eu, na matemática, eu sou o primeiro. Eu tiro conta com letra de ABC. Eu tiro conta com letra de algarismo. Eu tiro conta com letra de conta. Eu escrevo com letra de algarismo. Eu escrevo com letra de ABC. Eu leio com letra de conta. Eu leio com letra de algarismo. Você fez até que série? Eu só fui o primeiro ano do primário, porque naqueles que eu tinha para a escola, com essa carta de ABC, né? Sim. Eu li a carta de ABC, aí li a cartila, que eu nem estudei mais na carta de ABC, nem cartila. Aí eu passei para o primeiro ano, fui o primeiro ano, comecei o segundo, mas parei que eu estava trabalhando, não tinha tempo de estudar, né? E como é que você aprendeu? Só fui o primeiro ano do primário. E como é que você aprendeu tudo isso? Não, porque isso aqui, quando o cara tem cabeça, né? Aí vem o cara, conhece ele aqui, que tem o ensino médio. Você manda ele botar 5 centavos, ele não sabe botar, não. Sei. Não sabe botar 5 centavos, 10 centavos, não sabe, né? Estou impressionado com o senhor. Está impressionado? Eu digo para você vir aqui, eu disse para o Moisés, que ele veio aqui um dia e ele me tirou. Saiu no Brasil, 450 milhões de sedas de 200 reais. 450 milhões de sedas de 200 reais, quanto é que dá em dinheiro? 450 milhões de sedas de 200. Quanto é que dá em dinheiro? Dá 800 bilhões. Não. Quer saber quanto é que dá? Sim. Olha, 450 milhões de sedas de 200 reais, dá 90 bilhões de reais. 90 bilhões. Como é que calcula isso? Até no lápis, eu de cabeça, eu não sou muito bom não, sou melhor de lápis do que de cabeça. Eu conheço isso aí. Cabeça, eu não... Ali eu conheço um rapaz do São José ali, ele nasceu no dia 2 de julho de 1975, um dia de quarta-feira, 5 horas da manhã, no Tinguiz, município de Piracuru, de Brasileira. Rapaz, o cara, para tirar a cor de cabeça, o cara é rápido demais. É? É rápido demais, o cara lá é um relâmpago. Mas eu digo, mas se passar para tirar no lápis, lá o Coutinho está para a maior lápis. Moram onde é? Moram desde o São José Divino. Moram onde é? Que ela é mente. Que ela é mente? Que ela é mente. Outra figura, outro... Mas para tirar a cor de cabeça, o cara é respeitado. E tem outro na tiracua também, que é o Agurtinho Coitinho também, que para tirar aquilo também, é rápido também. Sei. Eu de cabeça não, sou muito bom de cabeça não, mas não sou assim, não está provado não, sou melhor de lápis. Em segundos. Porque de lápis é bom, porque de lápis, você tira ela e acabar, tira mais a prova dela. E a de cabeça, se eu souber tirar, está certa, mas só que ela não tem a prova, né? Mas está certa. Ah, não tem a prova, exato. É, mas se mais de estar certa, está, se eu souber tirar, está certinha, certinha. Sim, senhor. Aí você já tomou café? Você já tomei? É? Tomei lá em casa. Ah, senhor. Vamos agora para a sua casa. Vamos embora. Porque apenas estamos começando esta conversa, amiga. É, né? Eu ouvi falar muito em seu nome. Pronto. Eu tenho um monte de tela, de pissol, muitas e muitas carradas tem nome. Sim, senhor. Eu vou virar para a rua, não está aí. E deixar aí, né? Eu vou virar para a rua para comprar, sem dar caçamba pequena, mas da gana eu não quero fazer com isso. Eu vi que a gana eu já gostei tanto da pequena, né? Eu também nunca tinha visto uma pessoa tão inteligente, tão bacana, tão maravilha que nem o senhor, viu? Eu disse para ele, olha, eu disse para ele, eu digo para ele quantos quadros o planeta dá, que é um quarto de um centímetro quadrado, né? Que é mil metros em cada lança, um quilômetro, né? Sim. Para ele dizer quantos quadros ele dá de um quarto de um centímetro quadrado. Um centímetro quadrado, você pode repartir no meio aqui que fica quatro quadros, que é um quarto de um centímetro quadrado. Quantos quadros o planeta dá? E o Brasil, eu digo para ele dizer quantos quadros o Brasil dá de um quarto de um centímetro quadrado. O Brasil dá 8 milhões, 511 mil, 965 quadros, um quilômetro quadrado. Pode bater lá que mostra. Quantos hectares o Brasil dá? Hectares? Hectares. Não faço ideia. Sabe não, né? Não sei. Pois é fácil. É? Ele dá 51 milhões, 596 mil e 500 hectares. É o tanto de hectares que o Brasil dá. Você pode bater, bater, bater lá, bater em cima com um quadro de um quilômetro quadrado, dá 5 hectares. Que dá, né? Sim. Eu digo para você bem aqui, assim, olha. Você, cá tem uma propriedade, ela dá 50 metros de largura. É dois lanços de 50 metros. E é dois lanços de 16 quilômetros. Que ela dá, né? Por você dizer, você mede um arame na rostinha daquela pouca, dá 10 centímetros. Uma rostinha daquela tem quatro bicos. Por você dizer quantos bicos, e arame tem na seca. Eita! O elemento ali faz isso aí profissional. O elemento é bom. E vamos nós, estamos conversando aqui com uma figura conhecida de barba de bode. Eu tenho o apelido de Ramin do Otávio, barba de bode, Rosano Bilar, Sadam Roussein, Ficara Coia Amarelo, Risconde Sabo Góia, Coroa da Rosa, Capuchinho. Eu tenho vários apelidos, meu Deus. Meu Deus do céu. Porque o pessoal me bota, me janta esses H que eu cascar em cima, né? Aí eu acho é bom. Não, e virou a marca. É, então eu tenho o apelido, né? Sim. Eu tenho um monte de pedra, que se dá a filista dele, é bem pequenininho ter monte de pedra. Sim. Porque se dá a filista dele é pequeno. É o seu caminho devagar. É, caminho devagar. Já estou cansado aqui atrás. Eita! Aí você casou, tem filhos? Não, eu não. Só morreram 10 irmãos, 6 homens, 4 mulheres. Morreu um, mas a mãe criou uma neta. Ah, certo. E mora nas Cacimbas, nas Cacimbas 2, que é a mulher do Minda Braão. Ah, sim. Minha mulher não sabe que é você demais. Pronto. Ela foi no seu nome pra mim, já faço um museu. Vou trazer ele aqui um dia pra trás atrás. É, postado. É, o meu nome também tinha um rapaz pra mim que já foi no seu nome também, que é a fileta que nasce a marcada. Já talvez falava muito nele, mas não conheço ele, né? Pronto, e aqui com você. Sim. E com milhões de pessoas nos assistindo nesse momento. É, né? É. E vão amar o senhor. É, eu sou. Porque, olha, tem gente que não sabe contar, não. É ruim de contar. Mas tem pião de cabeça, ele é profissional. Tem pião de fazer a cor de cabeça, ele é profissional. Quando ele faz o seu nome, já não faz o seu nome. Sim. Aí você já mora aqui há quantos anos nessa propriedade? Eu nasci ali no Marajá, que nós passemos pra cá, pro Carobalo. Eu tinha 10 dias que nasci, que foi no dia 10 de setembro de 1955. Quando 10 dias que nasci, meu pai se mudou no Carobalo, que foi pro Marajá, né? Porque eu nasci ali no Marajá, que foi pegado no Carobalo, né? Mas pro lado de lá, né? Aí no dia 10 de setembro, meu pai se mudou, que foi pro Carobalo. Aí eu comprotei esse pedaço que tem aqui, daqui da mamãe. E aí a mamãe herdou um pedaço da mãe dela. Você acha que existe no mundo uma pessoa que já juntou tanta pedra que nem o senhor? Você pode ir para o livro dos recordes, viu? Eu sei. A gente vai levar esse vídeo aí pra ver se as pessoas... Vai levar, né? Quem sabe um dia você aparece lá no Guinness Book? Se aparecer aqui com o pé tudinho, só que no maçapê, qualquer surrinho que dá, o carro não entra, né? Porque no maçapê com o choque fica liso, né? Sei. Mas no maçapê eu tenho nada, lá eu tenho um rosto de péssaros pra calapixar, né? Aí você só vende se for tudo de uma vez? Não, vende até só de uma carrada também. Ah, certo. O que a pessoa quiser pode ser uma carrada ou tudo, o que a gente quiser o vende. Pronto. Ainda é até de meia, a carrada é até de meia. Até de carrinho de mão. O que a pessoa quiser o vende. Mas você já vendeu algumas pedras daqui, já? Esse carrinho de? Sim. De dois carrados. Ah, de dois. Os caminhos que eu fiz, tem aqui, eu tenho um monte de pré, porque eu tenho uma palia grande. Nós vamos mostrar lá. Eu tenho um monte de pícaro dali, cai na Bela Botaliça e sai pro outro lado da rosa e lá eu tenho muito. Pois é, você mora na Estelantina. Sim, senhor. E fala o seu nome demais, eu vou falar. Fiz questão de conhecer você. Museu. É. Amigo seu. Exatamente, nós somos amigos. Pronto. E por parte de Deus, nós todos somos irmãos. Pronto. Exatamente. Por parte de Deus, todo mundo é irmão. Eu tenho quatro motos pra cá também, de pega também. O carro com iã, enrola bem ali assim. Vai falar, eu tenho quatro motos pra ali, não. Tudo isso no ombro, manual? Tudo no ombro manual, não foi carregado nenhum carro de mão, nem nada. Meu Deus. Pega em cima de um saco dentro da janela, mas quem derra um saco é em cima do saco. É no ombro, nas mãos também. O que mais interessa... Aqui pra dentro do chão é boa, mas pra outra coisa não serve. Só bem parquei mesmo. Ah, certo. Assim pra fazer assim, aqui é essa que eu faço, não sei o que eles chamam, vagando muito perto não. Só meio pra dentro do chão, né? Assim pra cheio de cabeça de ponte, assim pra barragem. Então, boa. Agora, Fredinha, já ouvi, você saiu? Sim, senhor. Já veio hoje. Saiu cedo, né? Saiu cedo. Eu quero que você me conte um pouco da história. Seu irmão faleceu e aí foi doença natural? Eu vou fazer uma calçada ali. Vou começar agora em Norvim, vou puxar uma energia pra lá e vou fazer umas calças dele lá dentro. Era um irmão querido? Era, ele nasceu no dia 25 de maio de 1971 e morreu no dia 23 de outubro de 2019. Mas o que? Foi acidente? Foi na unha doente. Ah, certo. Ele conhece a sol demais, porque eu também conheço muito por trás do rio. É bom, é bom. Vai desabafando. Eu conheço a sol demais. Canta, você canta? Meu avô que era o padre da mamãe, ele conhece a sol demais. E eu puxei pra ele, acho que morreu também, conheçava também, só da minha. Essa amarela tinha. Sim. Eu conheçava. Mas você gosta de cantar? Eu? Ou só conversar? Só conversar mesmo, cantar até comigo. Sou cantador não. Você não aprendeu a tocar nenhum instrumento musical? Não, não aprendi não. Nunca me botei mesmo. Eu não aprendi a tocar nenhum instrumento. Mas ainda há tempo. Dá. Eu vou colar um monte de pós-lado ou outro lado de longar. Ah, certo. Aí você mandou fazer o muro? Mandei, fazê-lo. Mas no final, no final, nós vamos levar uma calçada aqui na frente. Aqui é a pedra para que eu tomei. Vamos pôr o canelinho para ir lá. Como era o nome dele? O cruzeiro aqui, aquele cruzeiro, que tem uma rampa nele que é mais alta, porque esse é mais grosso também. Sim, e o nome dele? O nome que morreu? Sim. O nome todo? Sim. O primeiro nome? O primeiro nome. O Otarian, que era o mesmo nome do papai. Ah, certo. Agora o nome dele todo? Era o Otarian, denispo, nascimento físico. O nome todo, né? E essa lenha para queimar no dia a dia? Eu faço a lenha aqui para queimar e para queimar. Ela não tem quando queira. Ainda não, mãe brigava muito mais com ele. Ele queimava a cita dela ali. Aí foi contratar ela. O raço homem aqui, sim. Ele não morreu, irmão, ele vai passar por aqui, se eu brigar com ele. Sim, mas vem. Ele morreu, eu digo, se eu achasse que eu comprasse, o meu irmão pessoal, quero que eu comprasse para o mestre. Sim. Essas carrosquinhas do motor por cá, é 10 reais. Eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, que derraia um pouco mais nem meio que ligar. Não entendi o porquê de tanta lenha, como é que foi? Eu, a mãe, brigava com ele, porque ele... Com seu irmão falecido? De marcar as mães secas dela e queimar para rachar para a lenha, né? Sim. Eu digo que estava a batalha, pô, agora eu vou rachar aqui um bocado de lenha, se ele não morrer. Para a mãe passar um bocado de dia, você está brigando com ele, né? Pronto. Aí foi o momento que ele morreu, né? Eu digo, rapaz, se eu achasse que eu comprasse ela, eu ia vender ela, né? Agora aquela dali não, que eu rachei meio para a casa mesmo, aquela dali. Sei, sei. Eu, pessoal, quero comprar essa carrosquinha com motor puxa, que é R$10 carroscadinha, rapaz. Vou mostrar mais de perto aqui, gente. Aqui tem tanta lenha que eu acho que daqui a 10 anos virou que é uma muralha, a muralha da China. Eu sei. Pois é, correto, se eu achar que eu compro, eu quero comprar R$10 carrosquinha com motor puxa. Não, rapaz, eu sei, não. R$10 carrosquinha daquela pequena moça e tem chino, aliás, por R$10 é barato. Dois metros de altura e mais ou menos... E é porque ele rebarcou mais, ele é mais alto, ele vai passando o tempo e rebarcando um pouco, né? Toda essa madeira vindo aqui das capoeiras? É, eu tudo tirei no mato, cabeaceio que impede, tirei, carreguei todinho no ombro, rolei, rachei e botei no monte. Todinho. O pai do Bandeboide é respeitado no Brasil e no mundo, rapaz. Bandeboide é torudo. Com certeza. O que você fez aqui, nem o outro homem na face da terra, da terra... É difícil fazer. É difícil fazer. Se tivesse lá assim no limpo muito grande, para as pelas que eu tenho tudo de junto, cada vez que ele vem para a pessoa chegar e olhar e ver, e eu dissesse que eu ajuntei sozinho e dizia, rapaz, tudo é mentira dele que eu não estou tentando pegar sozinho, não. Eu ajuntei sozinho. E essa lei eu tirei no mato, carreguei no ombro, rolei, rachei e botei no monte. Eu sou torudo. Esse pequeno monte aqui, gente, é que é mais ou menos uns 30... É o comprimento que dá o quê? Uns 30 metros? É uns 25 metros. 25 metros, 2 metros de altura, só lenha. Lenha rachada, uma por uma no machado. E eu tenho dois... Não foi calapissaco lá? Eu tenho dois rumos lá, grande. Toda rola de rolinho, só do ponto da pessoa abrir a banda. Se a pessoa quiser também, que eu rache também, comece a dar aqui, eu rache. Mas é mais caro. Que eu tirei no mato, cabal, rolei e rolinho. Tá só do ponto da pessoa abrir a banda dela. Sim. Dois montes aqui para o seu calapissaco, dois montes grandes. É mesmo. Dois montes grandes. Pois é. Eu quero conhecer os montes de pedra que tem aí para dentro e dar uma volta nessa propriedade aqui. A propriedade é sua mesmo, né? Aqui é da mamãe e do papai, o papai morreu e a mamãe até repartiu já, Rosa e minha irmã. Tem uma parte que comprou, a Rosada tem uma parte que comprou quatro dos irmãos, né? Aí agora tá sendo aqui, meu, só meu, meu, da Rosa, minha irmã e daquela mulherzinha que morreu ali, que é minha irmã. Ah, certo. Tá sendo só de nós três agora. Pronto. E esses plásticos ali amarrados no pedra? É a mamãe que amarra ali. A mamãe faz aquilo ali e amarra ali, não. Que ela segue ali. Alegra o ambiente. E as cabras ficarem felizes. Exato. Pois, muito bem. Você não queria saber da alegria, da satisfação de estar com uma pessoa tão inteligente, tão importante, tão trabalhador. Eu gosto de trabalhar, do ralô a pessoa, do ralô. Eu digo assim, a qual homem é trabalhador, do ralô, e se não é mulher, você é do ralô mesmo. Porque tem mulher que é pé de ferro. Tem mulher que é pé de ferro. Mas tem homem também, trabalhador, tão preguiçoso, tão trabalhador, mulher de merda. É, com certeza. No entanto é que é o maior monte de lenha da história humana. É igual que eu dormo lá, enquanto ela pisar. Não existe outro lugar com tanta lenha aqui. Todo rolado e rolado, só no ponto da pessoa abrir as bandas. Agora a pessoa quer que eu raste também, a bandas também eu raste. Mas aí eu rastei o trabalho de rolar ela, né? Pronto. E agora vamos dar um passeio aqui, mostrar os montes de pedra aqui mais perto de casa. Pronto, aqui era um formigueiro. Olha só o que ele fez. É que era um formigueiro, gente. Aí o que ele fez? Cavou pra poder dar um fim. Gente, criou uma vala tão... Isso na enxada, no cavador, pá? No cavador e na enxada, e com a pá e matei ele mesmo, foi-se embora. Um formigueiro. Foi, formigueiro. Esse daí não volta mais nunca, nem aqui pra região. Não volta lá não. Além de tudo, paciente. Tem que é muito. Ó. Naquele morro ali, tem esse morro aqui, tem, tudo tem. Capelão. Ah, certo. Gente... Carinha um monte também que eu... É. Já faz pra gente também gravar ali. É, meu primo, Chaguinha pescador. Ah, Chaguinha pescador. É. Trabalho pescador. É, também. Deixa o monte aí, porque a cidade não morre, não sei se ele tá ali. Porque também não se tem uma luna, não é uma luna, não é? Aí eu faço perto dele. E agora vai ser o seu nome. É, o Barba de Bode. Barba de Bode. Vai espalhar no mundo inteiro com a sua história surpreendente. Vai para o livro dos recordes. O maior catador de pedra de todos os tempos. É, eu pego demais, mas eu vou passar para a sua história surpreendente, porque eu não contei nenhum, né? Porque eu não contei quantos montes que eu lá não tem, não. Não sei se eu quiser, não. Mas eu encontrei assim, eu vou tirar um dia todo o dia, e eu vou contar ele, porque um dia eu conto ele. Eu vou contar ele. Agora, para lhe acompanhar, eu vou lhe dizer, viu? Sim. E a saúde, como é que vai? A saúde? Sim, senhor. A saudade eu sou, eu tenho saúde. Que maravilha. Porque tem gente que é doente, meu. Apesar do que eu saio, eu saio. Que bom. Não estou tomei remédio para nada, porque tem gente que estou retomando remédio. E aqui é a região de Massapê. É, de Massapê. No inverno aqui ninguém entra. Entra não, porque é Massapê não, aqui chove. Ele fica no lixo de vida, né? Você cria abelha aqui nesta região? Cria abelha, mas eu cria abelha de Massapê e comprava também. Eu vendia até 2.000 litros de mel dela. Ainda lá, eu tenho ali um litro junto com o litro ainda ali. Mas não é do homem que ele passa do ano e fica assim preto. E ele só quer essa cor dele ser bonita. Ah, certo. É, porque tem uns mel que ele diferencia a cor. É. Depende da explorada. É preto. Aí você atualmente tem 1.200 litros de mel. 1.200 litros, mas só que não é novo. Só que é novo, né? Bom, aí essas pedras estavam onde? Porque a gente olha aqui ao redor, que não tem morro. Porque eu juntei as paredes na terra aqui. Eu juntei e fiz um monte. Sei. Para as paredes na terra. E isso leva o quê? Dois dias, três dias? Não, isso aqui, sei lá onde tem muita pedra mesmo para juntar. Isso aqui o senhor faz um monte deste num dia. Mas sei lá onde as pedras é pouca, quem a gente sai catando é pouca leva mais. Sei. Gente, é muita pedra para carregar no ombro. É, muita pedra. Eu quero tudo no ombro, nos braços, nas mãos. Sei. Pois é. Há mais de 20 anos. É, eu comecei em 2001. Mas só que depois eu comecei, eu passei tempo também que eu larguei e não a juntei. E também quando dá no inverno, que está chovendo, elas ficam livres para a gente pegar nela, eu também paro, né? Sei, sei. Ah, com certeza. Fazer muito dinheiro, quer dar muita carrada. Quem sabe, milhares de pessoas estão assistindo aqui o vídeo, posso entrar em contato com você aqui. Até de carro de mão, pessoal. Tem gente que fizer. É aqui em Gaiofa, município de São José dos Divinos. É Caralbal. Ah, Caralbal, certo. É município de Batalha. Aqui já é município de Batalha? É de Batalha. Gaiofa também, município de Batalha também, Gaiofa. Ah, entendi. Então nós estamos no município de Batalha, Piauí. É município de Batalha. Entendi. Batalha é a história de cima. Município de Batalha é a história de cima. Essa terra aqui está fértil. É porque o velame aqui é uma velame que também é medicinal. É. Então nas montanhas aí tem uma truvoada muito grande de capelão. Tem no formato com o capelão e a mim. Liga aí que você tem que me atrasar de setenta e nove. Ali tem o monstro. Não, não é. Não, não é. Diga para não matar. Não precisa matar macaco para comer. Aqui tem outro monstro com filha. Isso aqui é com filha que você pega aqui. Olha aqui. Ele pega daqui, vai barrar lá com lá. Ele é com filha. Isto é incrível. É incrível. Mais ou menos trinta metros. É, dá mais de trinta metros. De comprimento. Gente, mais ou menos trinta metros de comprimento. A largura dá mais ou menos um metro e meio e um metro e meio de altura. É muita pedra. Tudo organizada e... Tudo organizada. Incrível, incrível. Até o que eu fiz no raio no laço que era bom juntar. Porque ali para a terra e Charame Rediá estava apertando mais. Eu saltei para dentro. Fiz vinte e nove montes de pedra no laço. Fiz aí. Fiz uma duas vezes para mim juntar mais. Eu não juntei mais. Tem vinte e nove montes para ir para dentro. Vinte e nove montes de pedra aí de Charame que era do raio no laço. Agora, a pedra vai dar muito dos filhos aí no laço, né? Tem um monte que eu fiz aí dentro. E tem outro. Olha essa pedra aqui. Como é o nome dela mesmo? Pedra de Vale. Ah, a famosa pedra de Vazia. A famosa pedra de Vale. Sim. Aqui tem outro também. Você já encontrou alguma pedra diferente, de uma cor diferente? Não, eu contei não. Você já encontrou alguma pedra de Curis que chamam? Não, eu contei não. Que são as mesmas pedras da pré-história? Esse saquinho está aí. Eu tenho vinte e um monte de pedra. Tem um monte aí dentro. Tem um comprimento de um monte. Esse saquinho está aí. Eu tenho vinte e um monte aí desse saquinho daí. Vinte monte. Vinte monte. E para cá? Para cá, que era do Raimundo Lacha, agora é da mulher dele, mas dos dois filhos dele. É vinte e nove monte que eu estou mais faz aí. Meu Deus do céu. Vinte e nove. Aí eu acho que não era para me juntar mais, porque eu acho que era bom juntar, que é limpar a terra, né? Sim. Aí você se sente bem, é como se fosse um passatempo? É, como é que eu estou trabalhando, para mim, eu estou feliz que não estou parado, estou na luta, né? Estou lutando. É melhor do que a gente estar parado, né? Com certeza. Se eu vender, eu faço um troco. Se eu não vender, eu não faço, né? É. Você não pode estar parado. É, se a gente parar é pior, né? Sei. A gente está me movimentando o corpo, está na luta. E aí está levando. Porque às vezes se a gente for andar para cá, tem vinte e um para cá, tem dezenove montes para cá. Para cá, está aqui, está aí, tem vinte e nove. Sei. Montes assim. Montes assim. E para cá, eu tenho um bocado de mundo aqui, assim, eu tenho. É, não tem como andar, gente, em toda a terra. É, não tem como andar, eu ando aqui, assim. É muito, é uma coisa que não existe no mundo outra pessoa que ajudou tanta pedra que nem o senhor. Não existe, não existe. É porque fazer o que eu tenho feito é muito difícil uma pessoa parar. Mas você parou, vai continuar ou continua? Não, eu vou continuar, está ontem meio lá, guerra só o corpo, ontem. Vai ver só o corpo. Sei. Eu não venci a plantar, mas... Só que aí os encontros que a gente não monta aí, dá muitos carros. Já pensou essas pedras aqui para construir muros rústicos? É bom estar dentro do chão também, né? Assim, para a cadeia de cabeça de ponta, assim, para os barragos, né? Agora, aquela pedra branca que é de cabuleiro, não tem dela aqui, não. Olha, a pedra branca que é de cabuleiro, não tem daquela pedra aqui, não tem daquela pedra aqui, não. É no mimoso, mimoso, tem aquela pedra. Aqui o robôzinho, é para o que eu ensar, que ela sou, ensar, que ela sou, ensar, que ela sou, que ela sou artista. Ah, você consegue organizar aqui, que é impressionante. É, tem gente que não está para ver, assim, para ficar bem organizado, assim, né? Ele não está. Eu digo, não, 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 não. Mas pronto, não, 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 não. Agora eu vou querer mais de 100 agora, vou querer... Está por 350, já, não, 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 não. Certo. Só o que eu recebo, já está o chico no gelo. Ele está impressionado com a minha presença aqui, e eu estou impressionado com a história do seu barba de bode. Eu estou apresentando, eu me senti isso ali também, que ele disse, que ele conhecia, porque eu não entendi, eu não entendi, não. A gente conhece outro, assim, de nome, né? Sim. Mas não conhece, assim, ele mesmo, totalmente. Ao vivo? É, ao vivo. E tome pedras. Pedra de bode, se tivesse um barba de bode, não precisaria juntar mais, não. É, eu disse, eu já tinha para juntar mais. É um serviço muito pesado, e essa pedra aqui, ela parece que é mais pesada do que as outras pedras. Olha só. Não, não, não. Não, não, não. O senhor está de parabéns. Eu tenho vontade de conhecer pessoalmente que nós estamos conhecendo hoje, que é um dinômetro que eu conheço há muito tempo. A gente conhece muito dinômetro, mas não conhece ele mesmo, pessoalmente. Olha gente, meu Deus, olha o tanto de monte ali para dentro. Não, mas eu estou nem muito dinômetro que está ali. Aquela cinta ali só para colar o que eu arrumei uns 40 montos por lá. Ah, se eu tivesse a oportunidade de fazer com que esse vídeo chegasse a um canal de televisão em América, ou sei lá. Eu vou me subir bem aqui para mostrar aqui. Gente, agora sim, agora o que dá à vista aqui é os montes de pedras. Vai acolhe daqui e vai até bater o longo do outro. Tem em cima do morro, tudo tem velho? Sim. Tudo tem. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 21, 22. Rapaz. Não sei se dá para ver a questão da iluminação do vídeo, mas aqui na minha frente aqui tem dezenas e monte de pedras. Como nesse daqui, só que dá uma caçambada aqui. Porque da pequena, está grande, pode tudo aqui é grande, mas aqui aqui é uma caçambada. Sei. Sim. Depois vamos seguir. Aí já ficou mortírito em engatulacinho? Sim, senhor. Aqui talvez seria o dia inteiro para mostrar. É, para mostrar tudo ao vivo. Um dia inteiro. É muito mais longe do que daqui na casa. Aquele meia coana. O vizinho me dá de ter também bem a parte. Ele me danou com o fim e o final também. Ele me danou também. Sim, sim. Olha só, aqui é um mega. Fique lá em cima. Tirar um vental para o senhor lá em cima. Abra seus braços. É um guerreiro. Pronto. Eu vou até desentrar um verso aqui já raro. Um verso? Deixa eu mais-se aperto. Pronto. Mandei fazer o banco da raiz do tamburi. Para sentar com o meu benzinho na frente. Os ingervos tomando cerveja fria. Estrelinha miudinha corre toda pela linha. Mas de peça corre um beijo da sua boca para a minha. Olha só. Em cima daquele molho tem duas fitas balançando. Não é fita e nem nada, meu amor, que vem chegando. Um grande poeta. Tem mais, não? Se tem mais? É? Se tem mais aqui... Fique à vontade. Vou dizer uma coisa aqui. Vou dizer assim. Nossa, eu me lembro. Eu não estou quase me lembrando, mas quase agora que eu sou ruim para dizer, velho, mas eu não estou me lembrando, né? Não ia dizer, mas o máximo vai ficar só neste e-mail. Daqui a pouco a gente vai lembrar outros aí. Olha só, do outro lado cercado aqui, gente, tem um monte de... é impressionante. A paciência, o tempo de fazer um serviço tão pesado, de juntar pedras. E aí, esses montes de pedra hoje talvez servem de abrigo para os pré-ás. Até ali, até ali. Cobras. Pre-ás, cobras, rádio, procura. E para ali acompanhar, tem que ligar o motorzinho, viu? É, tem que ligar. O que é que eu vou tirar um dia para me contar ele, para me saber quanto o motorzinho, como o motorzinho. Certo. De novo, como você fez. Começando bem feio, vou lá naquela... Uma roca colar, em cima do morro. Só para ver que já caiu. De carretas, passa de milheiro. Passa, é muito mais. É, realmente. Eu sou um bom motorzinho, que dá para me contar. E aí, vai dizer que a casa, o da terra, passa de milhares, passa de milhares, passa de milhares. Mas eu estou trabalhando. Está ocupando a mente. Eu não estou parada e eu ajunto ela, pensando em milhares. Esse eu não reto mais. Eu não faço isso, não sei se eu tenho que vender. Porque se eu pensar, se eu tenho que dar certo, nem se eu não der mais. Eu tenho que ter candidato. Desce o. Ah sim. E também, como dá no ver se está fazendo também, eu não acredito que esse quanto ele pega mesmo, mas se utiliza, mas se não tiver no verão, que dá. Até que eu não tenho muito trabalho, eu não tenho muito trabalho. Olha só, meus amigos, aqui vamos finalizando a primeira parte desse vídeo, portanto, você vai assistir no próximo vídeo a continuação da história do nosso amigo Barba de Bode. É uma história surpreendente. Com certeza você está surpreendido com esta figura simples e destemido. Alegre, simpático e muito trabalhador. No entanto, você vai ver muito em breve a segunda parte desse vídeo. Na verdade, se fosse mostrar tudo o que ele já juntou de pedras, seria mais ou menos um vídeo de 5 horas. Mas mostramos os principais montes de pedras que ele juntou durante décadas e décadas. Tá certo? Convido você a se inscrever na TV Cultural Chico Museu. Milhares e milhares e milhares de pessoas somente assistem o vídeo, ainda não se inscreveu. Se inscreva para você nos acompanhar mais de perto, tá certo? Desde já, agradeço imensamente a você que assistiu o vídeo até o final. E muito em breve, a segunda parte dessa história surpreendente do nosso amigo Barba de Bode. Tá certo? Um abraço a todos. E não esqueça, se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu. E não esqueça, se inscreva aqui no canal.